Esse crime aconteceu aqui na rua José Dias Vieira, onde Davi Correia, de 54 anos, foi encontrado morto por um homem que morava junto com ele na residência. Segundo o relato desse homem de 38 anos, Davi tinha chegado na noite de sexta-feira em casa após se envolver em um acidente de trânsito. Eles, então, teriam consumido bebida alcoólica e também feito uso de drogas. Mas, após isso, ambos foram dormir e esse companheiro dele, esse amigo de Davi, acordou mais cedo, não ouvindo nenhum barulho nem nada. Foi até o quarto onde Davi estava dormindo e a informação, segundo esse homem, que encontrou Davi já totalmente com sangue pela boca, foi acionado, então, por vizinhos da polícia militar e o SAMU, que constataram a morte de Davi, que foi levado para o IML. E aí o IML constatou que Davi morreu por uma bala no peito, por um disparo de arma de fogo no peito. A Polícia Civil de Patos de Minas já está investigando o caso. Muitas coisas ainda estão soltas, precisamos aí chegar e colher depoimentos, fazer entrevistas, buscar realmente, junto à sociedade, bem, elementos que possam indicar a autoria. Mas, da mesma forma, o caso, eu entendo que a gente vai conseguir chegar nessa autoria, até porque temos diversas pessoas que têm contato, tiveram contato com a vítima antes ou pouco antes da sua morte. E isso aí vai levar, eu acredito, a mais uma vez a Polícia Civil desenvolver nesse trabalho de investigação, de indicar ao Ministério Público do Judiciário quem são os autores desse crime.